E aí galera, beleza? Bem-vindos à Queda Livre aí, é isso aí É isso aí galera, eu sou o Dimas, tô aqui pra fazer o salto do Yuri, malucasso que vai saltar do avião de 4km Vem com esse banho de maluca aqui ó, e aí véi? Beleza, apura? É isso aí meu amigo, tanta coisa pra fazer no domingo Yuri, tanta coisa, vai perder o faltão mano Ai cara, eu não sei não, não sei não, mano, apresenta a galera aí também, quem que veio contigo? Isso aí, beleza, japa, japa vem, tô sabendo que a ideia foi tua hein mano, depois da galera na roubada né mano, isso aí E aí, vai começar? É isso aí É isso aí, já falou Você viu que tá escrito no comentário aqui ó? É boa sorte em francês Aí vem aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns todo o carro, meu irmão. Isso aí, dá uma nota aí de 0 a 10. Só 10? Gostou assim? E você veio com uma galera aí, não vem não? Mas você deve ter um amigo bem bunda mole que não veio, não tem não? Chama aí, ó, quem que é? É o Bruno Mineiro. Chamei quem foi o primeiro nome, hein? Tem que vir saltar, entendeu? É muito bom esse negócio de queda livre, hein, meu velho? Isso aí, ó, galera, 4km de altura, 200km por hora, não é pra qualquer um, hein? É isso aí, você vai ficar vendo YouTube aí com medo, hein? Vamos saltar de paraquedas, é nóis. É isso aí, queda livre. E aí E aí